Opa, você já estava aí, desculpa. Já reparou como vários programas se encaixam para que eu e você possamos ter uma boa experiência e realizar tarefas do dia a dia com um celular como esse? Pois é, a programação é assim. O aplicativo que eu desenvolvo aqui pode se comunicar com um site que talvez você tenha desenvolvido aí. E de repente, nós podemos ser ambos acessíveis por uma assistente virtual feita por uma grande empresa que a gente nem conhece. Aliás, pode ser que os nossos programas compartilhem até mesmo parte do código-fonte que os descrevem. Por exemplo, o funcionamento de um botão ou a notificação que é enviada ao usuário. E se você estiver um pouco perdido com esses termos, código-fonte, programação, calma. Nós já explicamos todos eles nos dois primeiros episódios dessa série Reprograma aqui no canal da Vivo. Então, presta atenção que em algum lugar nessa tela a gente deixou os vídeos anteriores para você assistir. Mas mesmo que você não conheça profundamente sobre programação, você pode perceber que essa é uma atividade extremamente colaborativa. Mas para que os programas de fato se encaixem, a gente precisa definir um padrão de comunicação. Ou usando uma linguagem um pouquinho mais técnica, a gente precisa adotar uma interface comum que qualquer programador no mundo consiga entender. E essa ideia é tão poderosa que é muito comum que empresas disponibilizem APIs, interface de programação de aplicações, para que outras pessoas possam interagir com seus produtos e construir novos serviços usando a sua criatividade. É por isso que nós conseguimos rapidamente compartilhar conteúdos de um aplicativo de edição de fotos diretamente para uma rede social. Ou, por exemplo, interagir com os bots, aqueles robozinhos em aplicativos de mensagem instantânea. Ou ainda, conectar aquele seu aplicativo de controle financeiro diretamente à conta do seu banco. Mas não é só por essas interfaces que milhões de programadores aqui no Brasil e no mundo colaboram. Nós interagimos muito em comunidade, compartilhamos conhecimento e ajudamos uns aos outros a solucionar problemas. Um dos maiores exemplos dessa colaboração é um site que a gente usa quase todo dia, o Stack Overflow. Um site cheio de perguntas e respostas que nos ajuda a realizar diversas tarefas na programação. Tem dúvidas sobre a forma correta de usar tipos no seu programa? Tem lá no Stack Overflow. Não sabe como comparar strings em Java? Dá uma olhadinha no Stack Overflow. Precisa formatar datas em Python? Todas essas respostas, com certeza, estão lá no Stack Overflow. Aqui mesmo, onde você está vendo esse vídeo no YouTube, você pode encontrar canais que ensinam sobre diversos tópicos de programação. E essa série aqui é a nossa ajudinha para você começar a entender essas tecnologias e fazer parte dessa comunidade. Além de trocar conhecimento com outras pessoas, muitas vezes nós compartilhamos nossos códigos e construímos projetos em conjunto com gente que nunca vimos antes, como os programas de código aberto. Um software livre, ou software de código aberto, é um programa que tem o seu código-fonte publicado abertamente, para que qualquer pessoa possa entender o seu funcionamento, ajudar a implementar melhorias, ou até mesmo construir a sua própria versão daquele programa, respeitando os termos da licença. Se você usa, ou já ouviu falar, no sistema operacional Linux, ou no navegador de internet Firefox, ou ainda naquele aplicativo de mensagens, o Telegram, sabe que estes são exemplos de softwares livres. Os códigos costumam ser mantidos abertos na internet em plataformas como o GitHub, onde podemos ler o código e baixá-lo. Além de tirar dúvidas e trocar ideias com outras pessoas sobre correções e melhorias a serem feitas. E, claro, também enviar as nossas próprias contribuições para a revisão da comunidade. Esse movimento todo estimula tanto a colaboração entre as pessoas, que, por vezes, o GitHub é visto como uma rede social para programadores. E, apesar de ser a plataforma de hospedagem de código mais conhecida atualmente, não é a única. Além de colaborarmos entre nós, programadores, muitas vezes nós ajudamos também empresas resolvendo desafios, participando de competições que elas promovem. Grandes empresas como Google, Facebook, Microsoft, enfim, essas empresas de tecnologia que nós conhecemos, costumam promover competições para que programadores ao redor do mundo inteiro encontrem bugs. Bug? É, a gente que é programador costuma utilizar uns termos em inglês. Mas bug é um termo que a gente utiliza para indicar um erro, uma falha num programa. E esses bugs podem prejudicar ou comprometer a experiência dos usuários. Então, por isso, as empresas costumam retribuir os programadores que encontram essas falhas com prêmios em dinheiro, dentro de desafios conhecidos como bug bounty. Até aqui você já percebeu que a programação se encaixa em todas as áreas. Mas será que para fazer programas para hospitais você também precisa estudar medicina? E os programas utilizados por tribunais de justiça e escritórios de advocacia? Como vimos no último episódio da nossa série Reprograme, programar é essencialmente se comunicar, não só com computadores, mas também com as pessoas. Ninguém sabe de tudo, mas colaborando com outros profissionais, nós conseguimos combinar nossos conhecimentos para resolver problemas e também desenvolver novos produtos. Sem contar que no meio dessa troca de ideias, ainda aprendemos um pouquinho sobre uma nova área. Tá bom, eu acho que até aqui você já está convencido que a programação se encaixa em tudo. Mas e você? Onde você se encaixa? No próximo episódio, nós vamos te ajudar a descobrir essa resposta. Mas atenção, para você receber o próximo vídeo, você precisa fazer quatro coisas que eu acho que você já sabe. Mas nós vamos reforçar mesmo assim. Deixe um like nesse vídeo. Também deixe um comentário com aquela nossa hashtag, futuro vivo. Se você ainda não se inscreveu no canal da Vivo, essa é a hora de se inscrever. E também ative as notificações para receber todas as novidades. Eu sou a Kise. Eu sou o Alisson. E essa é a série Reprograme. Tchau. 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 Tchau.